Olha, agora o nosso assunto é sobre o cuidado com a saúde. O Hospital Universitário realiza neste sábado amanhã um mutirão de avaliação gratuita de lesões suspeitas de câncer de pele. Vamos conferir os detalhes. O câncer de pele é um dos tipos mais comuns de câncer, se não diagnosticado e tratado precocemente, pode ser fatal. Em particular, é o tipo mais agressivo e responsável por mais de 70% das mortes em todo o país. Diagnóstico tardio, falta de tratamento adequado, tipos de câncer melanoma, idade avançada, história familiar de câncer de pele e presença de metástases são alguns fatores que aumentam o risco de mortalidade. Por isso, no dia 7 de dezembro, o Hospital Universitário de Teresina deve realizar um mutirão de atendimento. Dezembro é o mês que a gente realiza a campanha do Dezembro Laranja, que é o mês que a gente tenta conscientizar a população sobre o câncer de pele. E nesse sábado haverá uma campanha no Brasil e aqui em Teresina será realizada o Hospital Universitário no HU, no horário das 9 da manhã às 3 da tarde, onde a gente vai realizar consultas gratuitas para toda a população de Teresina. Então, eu queria convidar para você ou que conhece algum amigo ou parente que tem alguma mancha, um sinal de pele que está crescendo, uma ferida que não cicatriza, se tem alguma ferida que está sangrando, se tem alguma lesão que você tem, uma dúvida que pode ser o câncer de pele, que pode se dirigir ao HU a partir das 8 horas da manhã que nós estaremos lá. E além de consultas, nós também já vamos realizar biópsia de pele, caso seja necessário.